Ah, o João Guilherme, a Bruna, minha filha, joga futebol aí com cuidado, senão tu vai ser tia dos filhos da Virgínia também. Peraí, uma bomba, Brasil. João Guilherme e Bruna Marquezine juntos? Meu amigo, o negócio ali tá beijando demais. Mas ela negou. Mas quem é que... Ela não tá negando, não. Pra nós ninguém nega nada. Se eu fosse ela, eu negava até a morte. O importante é estar jogando futebol. Eles estão juntos e correm risco de filhos. O Dio da Bruna vai falhar. Olha, Bruna, tu te cuida, viu? O João Guilherme é danado. Imagina essa família, gente. Leonardo, Zé Felipe, João Gui e Bruna Marquezine. Caramba, novo casal então, hein?